Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre archote e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de archote Substantivo masculino Pedaço de madeira com extremidade inflamável que, quando incendiada, ilumina, sinaliza, tocha, facho, corda de esparto untada de breu, pez, que arde emanando uma luz avermelhada e fuliginosa, ponta do cabo que suporta todo o peso ou o esforço que nele é colocado. Sinônimos de archote Archote é sinônimo de brandão, facho, fogaréu, tocha. Definição de archote Classe gramatical Substantivo masculino plural Archotes E não deixe de se inscrever no canal para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.